É o forró, Rosa Mendes E você é mais que emoção Sonho real, doce, paixão Sou feliz, tenho amor, alegria e prazer Ainda pelo momento que eu encontrei você História que ainda ninguém contou Veio pra mim como a chama do amor Preenchendo o vazio em quem me estava A você bem mais do que eu esperava Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Esperando cheia de amor Com o infinito a distância vai separar Mas só pode nunca apagar Como o sol que te ilumina, meu amor Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Esperando cheia de amor Com o infinito a distância vai separar Mas só pode nunca apagar Como o sol que te ilumina, meu amor É o forró, Rosa Mendes Diretamente de Campo Maior Se veio alegria, se foi solidão Renasceu a esperança no meu coração Um mundo injusto e difícil de se viver Conheci outro mundo e o mesmo é você Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Esperando cheia de amor Com o infinito a distância vai separar Mas só pode nunca apagar Como o sol que te ilumina, meu amor Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Esperando cheia de amor Com o infinito a distância vai separar Mas só pode nunca apagar Como o sol que te ilumina, meu amor Não, 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 não Só pode nunca apagar